Salve, vambora falar um pouquinho da temporada 8 de COD Mobile de forma resumida e top, bora! Rapaziada, primeiramente vamos falar do que? Do mapa cara, que provavelmente vai vir já na próxima temporada de COD Mobile Que seria o mapa White House Caralho, que inglês top Vocês estão vendo aí de fundo a gameplay que eu peguei do meu parceiro M2 Games Esse mapa aí vai ser top, cara, o mapa é grande, porém é aquele mapa que neguinho se esconde, neguinho campera Que tu vai tomar tiro, que tu não vai nem perceber onde que tá vindo, moleque Dominação então, porra, tu vai tá dominando e o nego vai te regaçar Quanto às armas do passe de batalha, cara, primeiro é essa arma aí, Striker Fighter Aircraft Eu achei ela meio feinha, cara, vou enganar vocês, mas quase ninguém usa também Vão usar só no começo, quando ganhar ela e depois vão parar de usar, vão voltar pra sua arma normal E a próxima arma, que também provavelmente vai sair, é a AK-117 Bank Fighter Aircraft, ela parece um, sei lá, um bagulho de tubarão, um bagulho assim Também não achei muito top não, por mais que seja pra passe de batalha, irmão Achei muito, muito simples essas duas skins Pode ser que saia uma mais top aí, mais pra frente, ou não Outra coisa muito legal, rapaziada, que se vocês perceberem, lá nas tirinhas, lá na história de quadrinhos Dentro do jogo, apareceu essa imagem, cara, que eu achei muito top Se liga nesse personagem que tá lá no fundo Ele é, sei lá, ele é pego pelo ácido ou alguma coisa assim do tipo E ele começa a se transformar, cara Eu vou botar a imagem pra vocês aí, de como ele tava antes desse ácido pegar ele De como agora ele ficou, né, que vocês já estão vendo E tem essa palavra, aquele textinho ali Ah, como se ele estivesse se transformando, cara, em zumbi Isso pode ser uma pista pra modo zumbi, vamos ver Outra coisa também que eu tô achando que pode ser O tema do passe de batalha é de astronauta, cara Alguma coisa relacionada à lua Porque já saiu Fire Break, esse astronauta aqui, modo zumbi Estilo zumbi E eu tô achando que o próximo tema do passe de batalha Vai ser alguma coisa relacionada à astronauta, lua Alguma coisa desse tipo, cara Vamos ver, é só aguardar e ver o que vai sair Eu tô achando que essa temporada vai ser uma temporada mais ou menos Não vai ser aquela muito top como foi a 7 Rapaziada, aí de bônus eu deixei essa parte pro final Porque não faz parte da Season 8 Mas pode ser que chegue também uma nova skin Em caixa ou em pacote Da... 4 de julho, cara Do evento 4 de julho que tem lá nos Estados Unidos Olha que top que vai ser A Battery Capital com a LK24 Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado mesmo Do fundo do coração desse vídeozinho curto aí Apresentando pra vocês talvez a próxima Season 8 do Call of Duty Tamo junto, forte abraço, fiquem com Deus e falou Tchau